Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Asta Mente e se você chega aqui pela primeira vez, muitíssimo prazer, eu sou a Ana Paula, psicóloga, especialista em psicologia clínica que utiliza aqui desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental ou outras coisas que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui com a intenção de comentar sobre algumas dúvidas que aparecem pra mim no meu Instagram falando sobre a relação do psicólogo com seus pacientes e essa vontade de querer encontrar com eles fora do consultório e ter uma relação mais próxima. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão? E se te interessa, por que não se inscrever? Deixe aqui embaixo também nos comentários a sua opinião que me ajuda também a mostrar pra outras pessoas que esse vídeo é relevante e apoia também o meu trabalho e se você quiser apoiar também, fica nesse vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Gente, normalmente no meu Instagram eu recebo muitas dúvidas ou pessoas que contam alguma parte da sua história falam na terapia ou perguntam questões da psicologia em si e eu percebo que elas se repetem ou algumas que são pontuais e curiosas que eu trago aqui pra discutir com vocês porque pode ser que faça sentido também pra outras pessoas. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não vou expor dizendo que convidou o psicólogo para sair pra ir numa festa e o psicólogo rejeitou e essa pessoa agora tá super constrangida porque não sabia que tinha um pouco dessa barreira e quer desistir da terapia porque está com muita vergonha e não sabe onde colocar a cara de tanta vergonha. Bem, vamos discutir um pouco disso aqui. Se você tá comigo aqui há algum tempo, nós já falamos aqui no canal que existe essa necessidade de uma separação entre a relação terapêutica e uma relação afetiva que quando você contrata um psicólogo ou quando você é atendido por um psicólogo, por uma psicóloga você está trabalhando com uma pessoa que é profissional que vai te ajudar a alcançar alguma coisa que você gostaria ou ajudar você no seu processo de cura, de autoconhecimento, de autoajuda. Nisso, gente, é muito comum ter um pouco de confusão achando que ou o psicólogo é muito amigo, que está se apaixonando e você contribuindo, retornando ou achando então que o psicólogo é muito frio, muito distante e que isso atrapalha completamente a sessão. Acho que a gente não precisa de ir nem por um desses dois polos. Nós precisamos aqui de encontrar qual que é a real função do psicólogo e da psicóloga e o porquê desse psicólogo aqui ter negado esse encontro específico fora do consultório. Não significa, gente, que quando nós deixamos claro que existe essa separação, essa barreira, esse distanciamento, isso não quer dizer que a gente não se importa. Isso não quer dizer que nós não estamos nem aí para os pacientes, que isso não quer dizer que a gente não tem nenhuma ligação afetiva, um carinho, um querer bem para a pessoa, mas isso também não significa que nós vamos sair de lá nos apaixonando por todo mundo e que nós vamos contribuir também com a paixão dos nossos pacientes, que inclusive, já falei aqui também, acontece bastante e nós precisamos de estar prontos para ter uma condução adequada nesses casos. E aqui nesse caso específico, como que a gente pode lidar com essa negativa, que não é só na questão de sair ou alguma questão mais pessoal, mas também eu já vi pessoas comentando que ofereceram presentes, levaram coisas pessoais e o profissional, a profissional não aceitou. E é claro que tem que ter também essa condução mais assertiva de como fazer uma negativa sem parecer uma pessoa insensível e sem deixar outra pessoa constrangida. Então, querida pessoa que me perguntou isso, eu vou utilizar aqui o seu caso. Nós não precisamos nos sentir atingidos pelo lado pessoal quando um psicólogo, uma psicóloga nos nega um contato afetivo no campo pessoal. Por quê? Porque nós estamos ali lidando com um profissional, com uma profissional que está tentando fornecer um serviço, prestar um serviço, independente de qual seja essa estrutura, essa formatação, mas ali existe um trabalho. E nós, como psicólogos, temos esse dever de prestar um serviço priorizando a melhora do paciente. E a melhora do paciente não precisa de uma relação afetiva amorosa, não precisa também que a gente vire amigo, vire amiga e tenha um relacionamento pessoal fora do consultório, que esse não é o caso. E também é uma questão de cuidado, preocupação e preservação também de você, paciente, cliente desse psicólogo, para te ajudar também a focar no que é a prioridade, no que é o objetivo. Porque, aliás, você entrou em contato com um psicólogo, contratou um psicólogo, uma psicóloga, para trabalhar em uma determinada demanda, e não foi para conseguir um relacionamento afetivo, por exemplo, que não é necessário e, na maioria das vezes, só pode prejudicar por mais que você ache que não. Então eu não tenho como dizer, se você passou por uma experiência como essa, eu não tenho como dizer como foi a condução do profissional que te atendeu quando negou um presente, quando negou um convite, quando negou alguma coisa do cunho pessoal e não profissional. Isso vai variar bastante, porque é muito subjetivo dizer que você está com muita vergonha e deveria sair, ou se você tem que continuar mesmo, porque foi uma coisa nada demais. Mas uma sugestão que eu te dou, é só isso mesmo, de tentar não levar para o lado pessoal, porque ele não está negando a você, não está negando você alguma coisa que você acha que tem direito ou que você precisa, porque, de fato, não precisa. Nós trabalhamos com essa questão de cuidado, de carinho, de preservação, e é o nosso trabalho, não confundir a cabeça do paciente e ajudar a encaminhar ele nesse caminho terapêutico e sem confundir e dar prioridade para coisas que não são prioridade, porque, de fato, não são. E eu tenho bastante provas, tenho muitos casos aqui de pessoas que tiveram amizade com seus psicólogos durante o acompanhamento e depois não foi mais o mesmo perder um amigo e perder um psicólogo de uma vez só. Então, dito isso, se for possível, se for uma coisa que você sentir confortável em manter, mantenha esse contato terapêutico, porque não é incomum receber esse tipo de convite, não é incomum ter esse tipo de confusão, esse tipo de relação que não é terapêutica por parte do paciente, nós já estamos acostumados, nós temos um pouco de experiência com isso também, então não precisa se achar muito fora da curva, não precisa morrer de vergonha ou achar que você pagou o mico, porque isso acontece, é realmente normal e você não precisa se envergonhar por ter tido um comportamento que você achou que era correto, que você achou que era permitido ou que iria ser bom para você ou para a relação de vocês dois. Se for possível, mantenha, se não for possível, se você achar que não consegue mais se abrir para esse profissional, porque acha que ele está te julgando, que ela está te julgando, que tem alguma questão ali que trouxe essa vergonha muito escancarada, procure outro profissional, mas não encerre o seu processo, não deixe isso no meio do caminho, porque houve essa falta de comunicação ou essa questão um pouco mais problemática, mas eu acho que a prioridade tem que ser você, tem que ser a sua questão, aquilo que você traz para a terapia e se você não conseguir fazer isso com esse profissional atual, faça com o outro, porque o que é a prioridade é você, é a sua saúde, independente de quem você vai contratar ou vai deixar de contratar. E novamente, não precisa ter vergonha, porque esse foi um pedido, uma intenção certamente genuína e se você não ultrapassou os limites, se você não foi desconfortável também para esse profissional, certamente ele agiu de uma forma adequada, ele conseguiu te provocar esse tipo de questionamento e conseguiu ser explícito, se posicionando e tendo cuidado com você, paciente, cliente, pelo menos é isso que se espera, é isso que eu acredito também, e certamente você vai entender depois, você vai conseguir resfriar um pouco a cabeça, vai conseguir digerir isso, e lá na frente você vai entender o que isso tudo quer dizer, que certamente hoje você não enxerga, mas pode ser que no futuro faça muito mais sentido do que agora para você. E eu agradeço muito a você que apoia o conteúdo, a você que está aqui sempre, deixando comentário, compartilhando, deixando like, que isso me ajuda a mostrar aqui para o YouTube que esse conteúdo tem sentido, que ele é bom, tem qualidade, tem informação, e ele vai encaminhar esse vídeo para mais pessoas, e assim o Astamente também vai chegar em mais lugares. Obrigada a você que prestigia sempre o conteúdo, ficando aqui até o final, e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho